Música Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem número 15, Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Leitura da Bíblia, João, capítulo 14, versículos de 1 até 31. Louvamos ao Senhor pela revelação desse livro tão precioso, Evangelho de João. O Evangelho de João, dos capítulos 1 até 13, formam uma sessão. E hoje vamos entrar em João, capítulo 14, que é o início da segunda sessão. A segunda sessão vai do capítulo 14 até o capítulo 21, o final. Então, são duas sessões. A primeira sessão do Evangelho de João mostra-nos que Deus, Ele quer nos dar a sua vida eterna. Porque toda a solução do homem e toda a solução para Deus poder fazer a sua vontade, para encabeçar Cristo sobre todas as coisas, e antes Ele precisa ser o cabeça sobre a sua igreja, é necessário que o homem receba a vida eterna. Pois o que Deus quer aqui na Terra não é implantar uma religião para melhorar o comportamento humano. Não é uma organização religiosa que ensina a conduta cristã. O que vai mudar realmente o homem e vai fazer a vontade de Deus é a vida eterna que o homem precisa receber. E a vida eterna é muito abstrata. A vida, propriamente dita, é muito abstrata. Ela é misteriosa, ela é uma coisa indescritível, inexplicável. Portanto, para que o homem possa receber a vida, Deus, então, envia a palavra. A palavra já é mais concreta. A palavra você sabe de onde está quem fala, de onde está a fonte de quem fala. E, então, essa palavra que Deus iria mandar, traria, faria o homem receber a vida eterna. No entanto, a palavra que Deus enviou ao homem não é meramente um meio de comunicação, mas a palavra que Deus enviou ao homem foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, como o verbo que estava no princípio com Deus e ele foi enviado, ele se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Era muito simples. Era somente o homem receber a palavra que Deus enviou ao mundo e o homem seria salvo e o homem receberia a vida eterna. Era uma coisa muito simples. No entanto, toda a complicação estava em aceitar Jesus Cristo como o enviado de Deus na época em que Jesus veio aqui à Terra. Os líderes judeus não reconheciam como Cristo, como Messias e, portanto, não receberam a sua palavra. E logo no começo de João, ele disse que a vida estava nele, no verbo, na palavra e a vida era a luz dos homens. No entanto, os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz expõe as suas obras feitas em trevas. E quem está nas trevas se incomoda com a luz. Portanto, irmãos, muitas vezes nós somos incomodados pela luz e nós não devemos fugir da luz. Nós devemos permanecer na luz mesmo que incomodados. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, nós estamos recebendo vários irmãos que vieram de vários lugares para participar e serem aperfeiçoados no CEAP de Lorena e também no PAC. E a experiência deles quase que não é diferente é que eles estavam acomodados na sua situação, no seu ambiente em que eles tinham muita intimidade e liberdade. No entanto, vindo para uma esfera diferente, tanto do CEAP como do PAC, e eles ficam meio que incomodados. Mas, graças ao Senhor, irmãos, eles sabiam que estavam aqui para serem aperfeiçoados, pediam ao Senhor uma experiência diferente e o Senhor foi tirando-os do seu habitat natural e levando-os a uma situação de incômodo. O homem natural fica incomodado com alguma situação em que Deus nos coloca. Agora, irmãos, se nós permanecermos à exposição da luz, em algum momento, irmãos, a luz vai fazer o seu trabalho. E não deu outra, irmãos, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, geralmente nós somos ressuscitados. No terceiro dia, se nós permanecermos na luz, irmãos, a luz da vida chega até nós. A luz que transforma chega até nós. A luz que dá a vida começa a nos alcançar. Por isso, irmãos, vamos, não fiquemos preocupados quando somos incomodados com a luz. Vamos permanecer na luz e a luz nos trará grandes benefícios. Nós receberemos benefícios da vida que está na luz. Muito bem, então, Jesus teve... Enquanto esteve na terra, ele era a palavra, ele falava da parte do Pai, ele não falava as suas próprias palavras, ele ouvia do Pai o que falar, ele falava pelo Pai. E ele também não fazia nada de si mesmo, ele dizia, eu nada posso fazer de mim mesmo. Então, tudo o que ele fazia, quem era o autor das obras é o Pai. Tudo o que ele falava, o autor da sua palavra é o Pai. Então, ele era apenas um instrumento, um canal para que o Pai pudesse falar e dar vida ao homem. É isso, só que há uma grande dificuldade para os homens entenderem e reconhecerem que o enviado que Deus enviou fala as suas palavras, fala as palavras de Deus. Então, quando o homem, aquele homem enviado de Deus falar, muitos ao seu redor questionam se ele realmente é o enviado de Deus. Então, praticamente muitos capítulos dessa primeira sessão, do capítulo 1 até 13, foram questionamentos do povo judeu, questionamentos da liderança do povo judeu, e chegou um momento em que o Sinédrio, ele se reuniu e tomaram uma decisão grave, essa decisão era prender Jesus e com o intuito de matá-lo. Por quê? Porque Jesus estava tumultuando o povo, muitos do povo estavam concorrendo a ele, e se continuassem assim, eles iriam perder os seus privilégios do poder, da posição de liderança que eles tinham, e, pior ainda, o Império Romano iria destituí-los como autoridade sobre o povo judeu, porque eles não tinham a capacidade de controlar o povo judeu. Então, por causa disso, eles queriam logo resolver essa situação, matando a Jesus. Então, Jesus, a partir desse momento, rompeu também com o judaísmo, ele começou a procurar as suas próprias ovelhas. As suas ovelhas que ouvem a sua voz, que conhecem a sua voz, e o Senhor quer tirar essas ovelhas do aprisco da lei, porque a lei serviu de aio, de tutor até que viesse a Cristo, e a lei deveria conduzir aqueles que estão no aprisco da lei para Cristo. Então, nosso Senhor Jesus veio aqui para conduzir essas ovelhas, que são suas, para fora do aprisco, e começar a lhe dar a pastagem, pastos novos. Portanto, irmãos, o Senhor começou a procurar formar a sua igreja, a partir de então. Então, mesmo assim, irmãos, no capítulo 12, ele foi para Betânia, e ali em Betânia, ele tinha um ambiente próprio dele, e ali estava um banquete oferecido por Simão, o leproso, o nome não é bom, mas indica, irmãos, que nós éramos pecadores, nós éramos leprosos, nós éramos rebeldes contra Deus, mas o Senhor um dia nos salvou, perdoou nossos pecados, e nos curou da rebeldia, e hoje, irmão, nós estamos aqui como uma das ovelhas do Senhor. E também ali estava um que foi ressuscitado, Lázaro, e nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1, nos descreve, nós andávamos como todos andavam, segundo as inclinações da nossa carne, nós andávamos segundo a vontade da carne, vontade dos nossos pensamentos, mas mal sabíamos nós que estávamos sendo governados pelos principais potestades do ar, pela força espiritual do mal, e o Espírito que atua nos filhos da desobediência estava nos controlando e nós estávamos mortos para Deus. Mas graças a um dia, a graça nos alcançou e nós cremos no Evangelho e nós fomos salvos, ganhamos a vida, ressuscitamos com Cristo e não só ressuscitamos com Cristo, nós fomos elevados para sentar-nos nos lugares celestiais com Cristo. Irmãos, graças a Deus, estava ali também uma mulher, Marta, que servia ao Senhor, representando, irmãos, os muitos irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos, dispostos a servir o nosso Senhor. E também estava ali Maria que quebrou um vaso preciosíssimo, de altíssimo valor, quebrou um vaso de perfume, de nardo puro, e derramou sobre os pés de Jesus, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus próprios cabelos. Isso mostra, irmãos, essa miniatura da vida da igreja em Betânia. Betânia quer dizer a casa da miséria, a casa dos pobres, a casa da aflição. Irmão, nós éramos todos aflitos, éramos aquelas ovelhas como aquelas multidões que estavam em Mateus 9 como ovelhas sem pastor, todos nós vivíamos aflitos, vivíamos exaustos, não é isso? Não tínhamos direção, não tínhamos pastor, mas graças a Deus, o Senhor nos chamou, pelo nome, e nós hoje fazemos parte do seu rebanho. E, irmãos, essa é a miniatura da vida da igreja em Betânia, capítulo 12 de João. No entanto, irmãos, no capítulo 12, a rejeição dos líderes judeus chegou ao máximo, capítulo 13, Jesus, então, no ambiente mais íntimo, com os seus 12, ele, no meio da última ceia da Páscoa, que ele participaria com os seus discípulos, era um momento de tristeza, era um momento em que os seus discípulos sabiam que o seu mestre estava partindo na Páscoa, então, esperavam orientações finais do seu mestre, o que fazer, porque eles estavam todos perplexos, atordoados, não sabiam como seria o futuro deles, para que rumo eles tomariam, esperavam, então, que Jesus desse as últimas recomendações, mas Jesus fez uma coisa surpreendente, no meio da ceia, ele se levantou, tirou a roupa de cima, e ele singiu com uma toalha, abaixou-se, se humilhou, lavando os pés dos discípulos, irmãos, essa lição de humildade, essa lição era para mostrar aos seus discípulos que talvez estivessem pensando quem iria, depois da partida de Jesus, quem dentre eles iria ser o líder, quem iria tomar a liderança, quem é o primeiro, quem é o segundo, mas Jesus levantou-se para dar uma lição de humildade e lavando os pés uns dos, lavando os pés e recomendou que eles fizessem o mesmo, lavando os pés uns dos outros, quer dizer, ninguém se considere superior aos outros, antes, nós estamos aqui, irmãos, como servos, servindo aos irmãos, nós somos servos, não somos, não viemos, os irmãos, para ser chefe, nós venhamos para servir, se o nosso mestre serviu a nós, irmãos, quem somos nós? Para não tomarmos o mesmo exemplo e também servir aos irmãos. E aí, no capítulo 13, ainda havia uma coisa incomodando a Jesus, e essa coisa incomodando a Jesus está em capítulo 13, versículo 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então, havia necessidade, irmãos, de ele denunciar o traidor e separar o traidor. E nessa ceia mesma, o traidor foi indicado e Judas e Iscariotes saíram daquela ceia. E foi nesse momento que Jesus entrou, irmão, Jesus disse, no versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, então Jesus se sentiu, de certa forma, mais aliviado porque ele estava com os onze discípulos que eram realmente confiáveis, eram os onze das suas ovelhas, eram os onze que o pai entregou a ele para que ele cuidasse dessas ovelhas irmãos, ele podia abrir as últimas palavras de intimidade do seu coração que está de João 14 para frente. Então, irmãos, nós vamos entrar nisso, só que, irmãos, era um momento ainda de grande tristeza porque Jesus estava de partida e não era fácil para Jesus homem também enfrentar as agonias da sua morte. Não é fácil para ninguém, certo? tanto é que eu vou comprovar a vocês no capítulo 12, versículo 27, Jesus disse assim, agora está angustiada a minha alma e que direi eu, pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Irmãos, Jesus estava angustiado, ele iria passar por muitos sofrimentos antes da crucificação e também na crucificação angústia, tanto é que no jardim de Getsemane, ainda vamos ver, Jesus chegou a pedir ao pai, pai, se for possível, passe de mim esse cálice, passe de mim essa angústia toda, esse sofrimento, essa agonia, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, irmãos, não é fácil para Jesus, mas Jesus veio justamente para fazer isso, ele precisava morrer, sabe por que ele precisava morrer? Aí, João 14, daí para frente, irmãos, é que nos mostra, nosso Senhor Jesus, irmãos, precisava morrer, porque se ele não morresse, irmãos, não teria solução para nossos problemas, não seríamos nem capaz, mesmo de ter ouvido a palavra de Jesus e obedecido, nós não éramos nem capazes de receber a vida eterna se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado e se tornasse o espírito da realidade. Então, irmãos, ele tinha que morrer, ele veio para isso, então ele sabia muito bem da sua missão. Então, assim, irmãos, a partir do capítulo 14 até o 21, aí entra na segunda sessão, que é o quê? Fala, fala da morte e ressurreição de Cristo, ele se tornaria o espírito, entraria nos que nele crescem e formaria o quê? O corpo de Cristo, a igreja seria gerada e quem cresse nele se tornaria membro desse corpo, e ele edificaria o corpo de Cristo para um lugar de habitação de Deus e Deus estará para sempre com os homens. Essa é a segunda sessão, tá? Então, vamos entrar, vamos lá, versículo 1 do capítulo 14. capítulo 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por que Jesus disse não se turbe o vosso coração? Irmão, porque os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam perturbados, eles não sabiam como seria isso, eles não sabiam como será deles, serão eles daí para frente. Então, pela iminente partida do Senhor, eles estavam tristes. Como será isso, como será o futuro deles, o que eles deverão fazer daí para adiante? Então, Jesus os conforta e revela que a sua partida trará grandes benefícios a eles. De fato, a partida do Senhor trouxe grandes benefícios para nós. Então, aí diz, a casa de meu pai. Irmão, o que é a casa de meu pai? Há muitas moradas. Há uma interpretação completamente errada de que essas muitas moradas seriam com a morte do Senhor, ele iria para o céu e lá ele prepararia mansões celestiais, uma mansão celestial para você. Então, por isso, quem assim entendeu, espera um dia e morar numa mansão celestial. Irmão, nós não precisamos morar nenhuma mansão celestial, nós vamos morar, irmão, no pai. Nosso lugar de habitação é em Deus. Então, na casa do meu pai, há muitas moradas, a casa do pai, a casa de Deus, irmãos, representa para nós hoje, irmãos, a casa de Deus é a igreja. E, no Antigo Testamento, era o templo, o santuário, certo? Então, eu vou ler com vocês, Deuteronômio 12, versículo 5. Deuteronômio 12, 5. Ali diz o quê? Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação e para lá ireis. Deus, então, disse para o povo, quando vocês entrarem na terra de Canaã, eu vou escolher um lugar dentre as doze tribos e ali eu vou pôr o meu nome e também a minha habitação. E vocês deverão ir para lá para chegar os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, os vossos dízimos, etc, 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 ali já prevendo que Deus escolheria um lugar. Agora, em 2 Cronicas 6, fica claro o lugar que Deus escolheu, 2 Cronicas 6, versículos 6 e 7, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel, também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, Deus escolheu Jerusalém e para ali pôr o seu nome e a sua habitação. O que seria a sua habitação? Era o templo que Deus pôs no coração de Davi construir e Salomão preparou, Davi preparou todo o material, todos os recursos necessários e Salomão executou essa construção. Então, irmãos, a casa de Deus no Antigo Testamento significa esse lugar de habitação de Deus que é o templo que foi construído por Salomão. Só que, irmãos, no Novo Testamento, esse lugar, esse templo, irmãos, é a igreja. É a igreja. Então, a intenção de João 14, a partir de João 14, na segunda sessão, irmãos, é Deus, a intenção de Deus é introduzir o homem em Deus. Na primeira sessão, Deus deseja da vida eterna, isto é, Deus deseja o quê? Introduzir Deus no homem. E agora, Ele quer introduzir o homem em Deus. Como, não é? Bom, como? Por meio da morte e ressurreição de Cristo. Aí, Ele voltaria como o Espírito que eu já li com vocês em João, capítulo 7, versículo 37, vocês se lembram? João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso, irmãos, aqui diz com relação ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quando nós quando nós cremos em Jesus, nós recebemos Jesus e quando recebemos Jesus, na verdade, recebemos o Espírito. Esse o Espírito, irmãos, só teríamos após a glorificação de Jesus. A glorificação de Jesus aconteceu, irmãos, na ressurreição de Jesus dentre os mortos e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se tornou o quê? Se tornou o Espírito. Mas você vai perguntar, mas o Espírito de Deus já não havia? Havia? O Espírito Santo não havia? Havia o Espírito Santo, mas Êxodo 30, lembra que nós mostramos para os irmãos? Bom, deixa eu ler primeiro João 14, João 14, esse Espírito, esse Espírito seria o Espírito da verdade, versículo 16, 17, de João 14, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, Jesus, na carne, eu não consigo estar para sempre com vocês, eu, tem um prazo de validade, um dia não vou poder estar com vocês, agora eu vou pedir ao Pai mandar outro consolador, esse outro consolador vai estar, poder estar para sempre com vocês. Quem é esse outro consolador? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas aqui diz, vós o conheceis. Como os discípulos conheciam se eles nunca ouviram sobre o Espírito da verdade? Se o outro consolador ainda não tinha sido enviado, como os discípulos conheciam a ele? Aqui diz, vós o conheceis porque ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. Jesus habitava com eles. Então, esse Espírito da verdade é o próprio Jesus. Aí ele diz, e estará em vós. Então, a única possibilidade de Jesus entrar nos seus discípulos é ele se tornando o Espírito. E como o Espírito ele podia entrar nos seus discípulos. Em João capítulo 20, depois da ressurreição, Jesus apareceu no recinto onde os discípulos estavam trancados e disse o quê? Passo, seja convosco. E soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Então, foi aquele momento que os discípulos receberam a Jesus como Espírito para dentro deles. O Espírito entrou neles. E esse Espírito, irmão, ficou pronto quando o Êxodo 30 nos mostra como o óleo composto da unção é feito. Quando o Espírito de Deus já existia, mas precisava introduzir, precisava acrescentar os elementos da experiência humana de Jesus. A encarnação é um elemento, o viver humano de Jesus é um elemento, a morte de Jesus é um elemento, a ressurreição de Jesus é um elemento, até o sofrimento de Jesus é um elemento necessário, são todos elementos necessários para acrescentar no Espírito de Deus ou no Espírito Santo. Aí, irmãos, hoje, o Espírito ou o próprio Espírito Santo, irmãos, já possui todos os elementos da morte, da ressurreição, do viver humano e da encarnação. Então, o Espírito que nós recebemos, irmão, é um Espírito tão rico, tão rico, e o próprio Senhor Jesus entrou em nós. E, para que? Entrou em nós, para habitar em nós, e, como, o que Deus, o que Ele queria fazer? É levar os discípulos para onde Ele estava, onde Ele estava. Nosso Senhor Jesus, mesmo como homem aqui na terra, Ele nunca se apartou de Deus, Ele sempre esteve com o Pai, e o Pai sempre esteve com Ele, só que Ele ainda não tinha condições de levar os seus discípulos para estarem no Pai, para onde Ele estava, mas agora surge a oportunidade para Ele levar os discípulos para onde Ele está. Vamos voltar para João 14, Ele diz assim, e quando eu for, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu estou no Pai, mas vocês não podem estar no Pai enquanto eu não for. se eu for, isto é, for, ir, aqui, é morrer. Se eu não morrer, vocês não terão como estar onde eu estou. Eu preciso morrer e eu preciso voltar, e voltar é na ressurreição. Ir é morte, voltar é ressurreição. Então, eu preciso ir, mas eu voltarei, voltarei, para que? Para vos receber para mim mesmo. Para nós, irmãos, estarmos no Pai, é necessário nós estarmos em Cristo primeiro. O nosso contato com o Pai é sempre por meio de Cristo. Por isso, irmãos, em todo o Novo Testamento, você vê muitos termos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque nós, tudo que nós, nossa relação com o Pai é sempre em Cristo. Não diretamente, é em Cristo. Então, irmãos, até para estar no Pai, nós precisamos estar por meio de Cristo, em Cristo. Então, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. O caminho, já que é por meio de Cristo, o caminho é Cristo. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí, disse o Tomé, Senhor, não sabemos nem para onde vais, como saber o caminho. Então, irmãos, eles estavam totalmente por fora, eles estavam atordoados, não estavam entendendo nada. Aí, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem por quê? Porque ele já estava no Pai. Agora, ele quer nos introduzir ao Pai por meio desse caminho, por meio da verdade, por meio da vida, ó Senhor Jesus. Então, mas como o verbo, capítulo 1 de João 14, o verbo se fez carne, essa palavra e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, essa palavra habitar é o verbo usado para o substantivo tabernáculo, é tabernacular, é armar tabernáculo. Então, Jesus veio aqui armar o tabernáculo, irmão, o tabernáculo já simboliza a casa de Deus para o lugar de habitação de Deus que ele quer edificar. Então, ele veio aqui, Jesus veio aqui na terra como verbo, como a palavra e armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, ele já indica que Deus quer edificar uma casa e com vistas à edificação da casa de Deus que é 1 Timóteo 3,15 que é a casa de Deus. 3,15 qual é a casa de Deus? Para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, no Novo Testamento a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, não é aquela igreja meramente registrada como uma organização humana, a igreja é um organismo vivo, é a igreja do Deus vivo, não é? E ele deseja Cristo, Cristo é o caminho de introduzir-nos em Cristo, por meio de Cristo, em Deus e fazer de nós, irmãos, membro do corpo de Cristo para a habitação de Deus no Espírito. está em Efésios capítulo 2. Dê uma olhada em Efésios 2, versículos 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, essa palavra santuário pode ser traduzida também como templo, cresce para o templo dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Capítulo 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, a edificação do corpo de Cristo é feita por todos os membros. Por isso, irmão, a nossa missão aqui na terra é edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, não esperando que os outros façam por nós, nós devemos ser aperfeiçoados para edificar a igreja, o lugar de habitação de Deus. e versículo 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Irmão, Deus quer obter esse lugar de habitação e esse lugar de habitação, irmão, não é só para Deus habitar, é Deus com os homens, Deus e nós, irmão, nós vamos, esse lugar é lugar de habitação mútuo entre Deus e nós, certo? Ó Senhor Jesus, por isso, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, mostra quem é o material da edificação, 1 Pedro 2, 5, diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, irmão, nós somos essas pedras para edificação, essas pedras vivas, essas pedras que têm vida, irmão, nós não somos pedras mortas, somos pedras vivas, e essas pedras são para edificação da casa de Deus, por isso, irmãos, quando Jesus veio aqui na terra, o seu nome, né, é Emmanuel, o que é Emmanuel? Deus com o nome, conosco, o que quer dizer isso, irmão? Deus deseja habitar com os homens, pasmem, Deus tão rico, tão grande, né, criador de todo o universo, Deus quer habitar com você, acredita nisso ou não? Você ganhou na loteria? Deus conosco, né, capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus quer habitar, irmãos, Deus, o objetivo de Deus é nos introduzir, nos introduzir em Deus e nos edificar em casa de Deus, como lugar de habitação de Deus com os homens e se consumirá em a nova Jerusalém, Apocalipse 21, dá uma olhada, vai ser o resultado dessa edificação, Apocalipse 21, versículos 1 a 3, vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono, irmãos, o próprio trono de Deus clama, vindica isso, grande voz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, irmãos, é tudo que Deus quer, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, olha que honra, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, Deus não mandará um representante, ele mesmo habitará conosco, tem uma versão da Bíblia, né, Jerusalém, tem uma versão muito boa, essa última frase, Deus mesmo estará com eles, é traduzida assim, e eu gosto muito, aqui diz, e ele, referindo-se a Deus, ele, e ele, aí vem o nome composto que ele pôs aqui de Deus, Deus com eles, tudo ligado por hífen, Deus com eles, é o nome composto, e ele, Deus com eles, será o seu Deus, irmãos, nosso Deus, na eternidade, não será mais só Deus, será Deus com os homens, Deus habitará com os homens por toda a eternidade, irmãos, é isso que ele está fazendo, e Jesus Cristo veio para fazer esse trabalho, ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, as muitas moradas, significa que os discípulos serão recebidos na casa de Deus, como muitos os muitos membros do corpo de Cristo, tá, então, a ida do Senhor é a sua morte, é a volta do Senhor, é a sua ressurreição, assim, irmãos, nos possibilitar receber, né, em Cristo e no Pai, né, porque, João capítulo 10, versículo 30, fala, eu e o Pai somos um, né, vamos lá, João 10, ó Senhor Jesus, irmãos, nós temos que entender, João 10, 30, né, aqui fala, eu e o Pai somos um, irmãos, nós entendemos muito ainda na lógica humana, né, por exemplo, se eu disser, né, eu sou, eu e, eu e o Deus somos um, o que quer dizer isso, eu e o Deus somos um, não, eu sou da mesma opinião dele, mesmo pensamento dele, não é isso, então, o que, o homem consegue ser um com o outro, no máximo, na ideia, né, na concepção, nos pensamentos, mas aqui é diferente, esse, eu e o Pai somos um, irmãos, é uma, é uma, é uma ligação orgânica, de fato, são um, né, eu, o Pai, o Filho está, está no Pai, e o Pai está no Filho, eu não consigo fazer isso com o Iudeu, eu não consigo estar em o Iudeu, e o Iudeu está em mim, né, então, mas aqui no Pai, e o Filho, irmão, é assim, e quem, quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus disse, quer dizer, quem vê o Filho, vê o Pai, e eu, quem, né, não cresce que eu estou no Pai, o Pai está em mim, irmãos, essa unidade orgânica, é misteriosa, essa, essa coisa misteriosa, irmão, vai acontecer, conosco, em Deus, nós, vamos ser um com Deus, nesse sentido, você acredita nisso ou não? Bom, se não acredita, eu vou ler alguns versículos, fora do script, João 17, isso era, eu ia ler depois, mas aqui, só para vocês entenderem, que eu não estou, não estou blefando não, né, olha só, versículo, João 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um, essa unidade, eu e o Pai somos um, irmão, Deus quer nos colocar nessa unidade, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles, em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, que nós vamos ser um também, com o Pai e o Filho, né, eu lhes tenho transmitido a glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, Deus deseja, nos colocar nessa, nessa unidade orgânica, misteriosa, tá, ó Senhor Jesus, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desse, para que vejam a minha glória, que me conferisse, porque me amasse, antes da fundação do mundo, por isso irmãos, esse negócio de dizer, eu e o Pai somos um, não é mera técnica de retórica, não, era uma verdade, né, essa união orgânica, e Deus deseja introduzir-nos, nessa união orgânica, com Deus, voltando lá para, né, para, para João 14, ó Senhor Jesus, aí, aí versículo 7, vós me, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conhecereis, conheceis, e o tendes visto, aí replicou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, quer dizer, o homem não consegue entender, essa união orgânica com o Pai, né, eu e o Pai somos um, Jesus já tinha falado, né, ele não conseguia entender, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, não crê não, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, como é que o Pai executa as suas obras, como é que o Pai faz as suas obras, irmãos, é por meio do Filho, que fala as palavras do Pai, lembra muito bem, o enviado de Deus não fala a sua própria palavra, o enviado de Deus fala a palavra de Deus, fala a palavra do Pai, Jesus não falava a sua palavra, é o Pai quem fala por meio dele, e essa palavra sendo do Pai, faz as obras do Pai, faz as obras de Deus, aí o versículo 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, olha, se vocês têm dificuldade de crer, que Jesus, eu, Jesus sou enviado de Deus, certo, vocês não acreditam, parece que é difícil, é crer que um homem pode ser, o enviado de Deus, que fala a palavra de Deus, mas cria, pelo menos pelas obras que estão aí, porque essas obras, esses sinais, nenhum homem pode fazer, qual é o homem que consegue ressuscitar Lázaro morto a quatro dias, qual é o homem que consegue curar um cego de nascença, qual é o homem que consegue curar um paralítico, ali, jazendo ali, 38 anos, e imediatamente levantar-se, irmãos, é impossível, impossível, mesmo que fosse curado naquela hora, aquele paralítico não tinha músculos, precisaria de um tempo para criar músculos, precisa fazer longas sessões de fisioterapia, não é isso? mas aquele paralítico levantou imediatamente, quem é capaz de fazer essa obra? Só Deus, só Deus, por isso, irmãos, filho fala o que o pai quer falar, e quando o filho fala a palavra do pai, o pai faz a sua obra, o pai fez criar os músculos daquele paralítico, imediatamente aquele paralítico levantou, por isso, irmãos, é uma coisa que nós temos que perceber, é fora da lógica humana, fora da lógica humana, hoje a mesma coisa, irmãos, hoje o Senhor continua fazendo coisas que o homem não consegue fazer, ele hoje está executando entre nós, e muitos não creem, irmãos, nós temos que crer, pelo menos por esses sinais todos que estão acontecendo, por essas coisas sobrenaturais que estão acontecendo, todos os dias, todos os dias a gente recebe um testemunho, um aqui, outro lá, e de coisas impossíveis, certo? Quantos, quantos, quantos suicídios foram evitados, quantos casamentos foram reatados, quantas pessoas que estavam na morte espiritual foram restauradas, irmãos, uma coisa, todos os dias está acontecendo isso, por isso, irmãos, por isso, vamos lá, aí, vamos continuar, vamos abrir um parênteses, João 8, João 8, João 8, João 8, versículo 24, diz assim, por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados, para mim, pela primeira vez, Jesus estava advertindo, os judeus que rejeitavam a palavra do pai, porque o que ele falava não era a palavra dele, era a palavra do pai, e eles, se eles rejeitarem essa palavra, não crendo na palavra, na verdade, eles vão continuar nos seus pecados, eles vão morrer nos seus pecados, não tem salvação, irmão, mas se eles crerem, eles serão salvos, então, irmão, se você não crer, já está julgado, se você crer, você está salvo, então, é simples assim, mas eles não creram, não creram o que? no eu sou, o que é o eu sou, irmãos? eu sou, é aquele que traz a existência, as coisas que não existem, o eu sou, aquele que é incriado, ninguém criou ele, nosso Deus é um Deus auto existente, ele é o próprio sinônimo da existência, ou eu sou significa, eu sou a própria existência, você existe porque eu sou, você está aqui sentado porque eu sou, então, se você não crer no eu sou, você não vai ser salvo, se você não crer no eu sou, que eu quero, através de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição dele, salvar você, tirar você do pecado, e você não crer, vai morrer nos pecados, sabe? é nesse sentido, tá? Aí no versículo 26, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vou julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo, Jesus não, não era falsificação, Jesus veio do verdadeiro, ele falava as palavras do verdadeiro, por isso que tudo que Jesus falava, abria a boca, saia a verdade, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e é isso, não é? Eu sou, como é que é? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ele é a própria verdade, verdade, porque ele veio do verdadeiro, e ele mesmo, eu, eu sou, ele é a própria existência, não é? versículo, ó Senhor Jesus, versículo 28, disse-lhe, pois Jesus, quando levantares o filho do homem, então, sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, eu sou a própria existência, mas a minha origem é o Pai, é o Pai quem manda, é o Pai quem fala, e é o Pai quem faz as suas obras, por isso, se você, se você não crê em mim, creia pelo menos, que o Pai está em mim, creia pelo menos, pelas obras que eu faço, irmão, ninguém jamais viu a Deus, ninguém, ninguém jamais viu a Deus, João capítulo 1, versículo 18, fala isso, vamos lá, João 18, ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, irmão, ninguém jamais viu a Deus, mas, quem vê o filho, vê o Pai, você quer ver Deus? Vê Jesus Cristo, vê a Ele, certo? Hoje podemos ver, no Espírito, ou não? Hein? Amém! Amém! Não acredita? Pedro falou isso, o apóstolo Pedro, aqui, 1 Pedro 1, versículo 8, diz assim, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, indizível, e cheia de glória, quer dizer, nós não vemos, fisicamente, mas nós vemos, espiritualmente, porque nós vemos, com os olhos da fé, não vendo agora, mas crendo, e nós amamos ao Senhor, certo ou não? Ó Senhor Jesus, por isso, irmão, não, Colossenses 1,15, como é que, como você, Felipe, me pede, para ver o Pai? Porque quem me vê a mim, vê o Pai, ninguém jamais vai ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ele é invisível, e nem vai ver, porque eu sou, a imagem do Pai, Colossenses 1,15, não é isso? Este, este quem? Cristo, é, a imagem, do Deus, invisível, ele é a imagem, do Deus invisível, Deus, ninguém vai ver Deus, mas, você quer ver a Deus? Vê o Filho, Filho é a imagem, do Deus invisível, por isso, irmãos, versículo 12, não é? Vamos lá, vamos voltar lá, eu preciso dar, seguimento aqui, não é? Versículo 12, em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará também, as obras que eu faço, e outras maiores, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, irmão, quando eu lia esse versículo, quando eu era jovem, eu não entendia, como é que nós vamos fazer obras maiores que Jesus fazia, parece impossível, como vamos fazer obras maiores, Jesus é o maior, quem vai fazer obras maiores? Aí, sabe, hoje eu entendo, sabe por quê? Porque quem faz a obra? É o Pai, e quem vai continuar fazendo a obra? É o Pai, Ele vai fazer obras maiores, porque Ele quem faz? Ele vai fazer obras maiores, até terminar os tempos, até o final dos tempos, irmãos, hoje o Senhor pode usar você, para fazer a obra, porque quem faz a obra, não é você, é o Pai, é Deus, por meio da palavra de Cristo, é ou não é? Por isso, irmãos, a palavra funciona, a palavra que o Senhor fala conosco, essa mesma palavra, faz com que o Pai, faça a obra, irmão, nós vamos fazer obras maiores sim, mas não nós, mas Deus em nós, por meio da sua palavra, está certo ou não? Agora entendi, como é que eu vou ser maior que o Senhor, fazendo a obra maior, não é, Amir? Vocês não tiveram essa dúvida? Não é? Não é? Ó Senhor Jesus, vamos lá, e tudo quanto, versículo 13, e tudo quanto pedi, diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, irmãos, por que que, por que o Pai é glorificado no Filho? Irmão, por que o Filho faz as coisas que o Pai quer? Ele não faz nada, nada, nada além do que o Pai quer, você vai dizer, mas peraí, você está inventando, tá bom, então vamos lá olhar para João 17, João 17, João 17, versículo 4, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, então o que que é glorificar Deus? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, o que que é glorificar Deus? como você glorifica a Deus? Você fazendo a obra que Deus te confiou para fazer, quando você vai, o Senhor manda você ir para a rua pregar o Evangelho, fazer com a portagem, você mesmo que não seja com vontade, você obedece a palavra, não é Fabão? Cadê o Fabão? mesmo que não estava com vontade, não é isso? Mas você obedeceu, é o que aconteceu, o Senhor te deu a experiência que você pediu a Ele, irmãos, é isso, isso é glorificar Deus, como Jesus glorificava o Pai? Fazendo as obras que o Pai lhe confiou para fazer, como você glorifica Deus? Fazendo a obra que Deus te confiou para fazer, mas não você, pela palavra, a palavra faz a obra, estou certo ou não? Por isso, irmãos, aí você pode pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que então, daqui para frente, eu vou pedir para o Senhor, tudo vai ser feito, tudo que eu pedir? Você entendeu assim, não? Tudo que eu pedir vai ser feito, irmãos, é o seguinte, quando você está nesse estágio, ou nesse estado, você é tão um com o Senhor, assim como o filho era um com o Pai, tudo que você pedir, o seu pedido na verdade é o pedido para o próprio Senhor, não é você pedir para ganhar na loteria, não é você pedir para ter alguém te dar de presente uma lancha, o que você pedir vai ser o pedido do próprio Pai, o pedido, a vontade de Deus e a vontade do próprio filho, você interpreta assim ou não? Irmão, aí tudo que você pedir ele vai fazer, porque você é tão um com o Senhor, tão um com o Senhor, certo? o que você pedir é o que ele quer fazer, só que ele só precisa de um comando aqui na terra, que é você, quando você pede, ele faz, ele só estava esperando isso, irmãos, estão me entendendo ou não? não é para ficar pedindo para ficar rico, não, é você ser tão um com o Senhor, tão um com Deus, irmãos, o seu pedido é o que Deus quer fazer, eles só estavam esperando a sua oração, o seu pedido, aí ele faz, aí, irmãos, por isso, irmãos, se me a mais guardarei os meus mandamentos, se me a mais, ó Senhor, guardareis aqui, se você for aqui em James Atualizada, porque guardar, guardar os mandamentos, ficou meio religioso para nós, não é isso? Vamos guardar os mandamentos, mas se você for aqui em James Atualizada, traduz assim, se me a mais, obedecereis aos meus mandamentos, como é que eu digo que eu amo ao Senhor? não é falar de boca vazia aqui, eu amo ao Senhor, ó Senhor, eu te amo, eu te amo, se você ama, obedece então as minhas palavras, pratica, certo? Ó Senhor Jesus, aí vamos lá, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele, vos dará, outro Consolador, a fim de que esteja, para sempre, convosco, irmão, que maravilha, Jesus, não, os discípulos, não tinham que ficar preocupados, Jesus ia, mas não ia deixar eles sozinhos, Ele já ia rogar ao Pai, para o Pai mandar um outro Consolador, esse outro Consolador, esse Consolador que é Paracletos, Paracletos, irmãos, é um que está sempre ao seu lado, para te defender, ele é o seu advogado, quem entrou em apuros, em alguma situação jurídica, você precisa de um advogado, para te defender, certo? Irmãos, e quem, não tem advogado, fica desesperado, irmãos, os discípulos, não precisam ficar desesperados, eles vão ter alguém, que o Pai ia mandar, em nome de Jesus, alguém, ia estar neles, que ia defender a causa deles, não precisam ficar preocupados, tem alguém ao seu lado, vai cuidar de você, vai cuidar do seu interesse, vai lutar por você, esse é o outro Consolador, irmãos, você tem um advogado dentro de você, você tem alguém que está sempre do teu lado, sabe, mesmo que os teus amigos te deixaram, mas você tem um Paracletos, que está, ele está do seu lado, tá, e esse outro Consolador, quem é? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, então, esse outro Consolador, não é estranho a vocês, estou falando dos discípulos, discípulos, esse outro Consolador, não é estranho a vocês, esse outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, porque não o conhece, não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, vocês conhecem, é familiar vocês, é conhecido de vocês, e quem é esse? Ele habita convosco, e sou eu, habita convosco, e ele estará em vós, nosso Senhor Jesus, irmãos, voltará para os discípulos, se os discípulos estavam, choramingando aí, na perda iminente, do seu Senhor, esse Senhor agora, vai estar dentro deles, não é melhor ainda? não é isso? por exemplo, quando Jesus estava em carne, Jesus ia dormir no seu aposento, eu, como o seu discípulo, dormia no outro quarto, ou outro lugar, eu não estaria com o Senhor Jesus, mas agora, se ele for, e mandar outro consolador, o Espírito da verdade, vai estar em mim, então, onde eu estiver, ele vai estar em mim, está comigo, irmão, não é muito melhor? irmão, é isso, nós temos hoje, o Senhor com você, se você lamenta o fato, de ter nascido nos dias de hoje, não ter nascido, na terra, onde Jesus vivia ali, na Galiléia, depois na Judéia, você, não precisa lamentar, irmão, você não esteve com Jesus lá, mas hoje é muito melhor, hoje Jesus está em você, como o seu defensor, como aquele que está sempre do teu lado, advogando por você, ele é o Espírito da verdade, Ele quer encher você, com a própria verdade, com a realidade de Deus, irmãos, isso é encher a igreja, com a graça, com a verdade, até a plenitude de Deus, esse é o trabalho do Espírito da verdade, por isso, ó Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós, outros, esse Espírito, irmãos, da verdade, é o Espírito da, que eu falei já, o óleo composto da unção, em Êxodo 30, versículos de 23 a 25, esse, esse o Espírito, é a palavra que se fez carne, habitou entre nós, e agora, se tornou o Espírito da verdade, e com a missão de encher-nos com a própria verdade, irmãos, todos os buracos vazios do nosso ser natural, precisam ser enchidos pela verdade, nós ainda somos um tanto inconsistentes, ainda temos muita vaidade, o Senhor Cristo quer nos encher com a própria verdade divina, e quem vai fazer essa função, vai exercer essa função, é o Espírito da verdade, está nos enchendo, irmãos, ó Senhor Jesus, hoje, irmãos, Jesus então, versículo 18, 19, vamos lá, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, olha, irmãos, nós não estamos sozinhos não, os discípulos estavam preocupados, vão ficar órfãos, passaram mais de três anos, seguindo o Senhor Jesus, vendo os sinais que ele fazia, que maravilha que era aquilo, certo, e tinham direção, tinham governo, mas de repente, eles estavam prestes a perder, essa direção, esse que dava direção para eles, mas agora Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos não, certo, ainda por um pouco, o mundo não me verá, mas vocês vão me ver, por quê? Porque eu vou continuar vivendo, e vós também vivereis, se eu vivo, vocês vivem, se Jesus não vive, nós não vivemos, se ele vive, nós vivemos, não é? Ó Senhor Jesus, vamos lá, João 20, aquele, já falei, mas vamos ler, João 20, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos perderam a presença física do Senhor Jesus, estavam ali preocupados, trancaram as portas do salão onde eles estavam, com medo dos judeus, e Jesus veio em corpo de ressurreição, se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, irmão, isso que é mistério, esse Jesus estava com um corpo de ressurreição, um corpo incorruptível, no entanto, esse corpo, irmão, traz registros, das marcas das mãos, e da marca do lado de Jesus, irmãos, isso que é um mistério, mas ao mesmo tempo, não é material, não é matéria, não é físico, o corpo não era físico, podia aparecer, podia desaparecer, podia ir em qualquer lugar, mas, irmão, tinha sinal, tinha sinal nas mãos, tá? E aí, o que aconteceu? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, a obra que Jesus foi, a ele foi encarregado fazer, não terminou, não, apenas começou, e quem vai dar continuidade, a essa obra, depois de tudo que o Senhor Jesus fizer, irmãos, é a igreja, é você, sou eu, tá? Então, ele precisava enviar os seus discípulos, assim como Jesus foi enviado do Pai, nós somos enviados do Senhor, e havendo dito isso, soprou sobre eles, assim, e disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo, então, os discípulos naquela hora, receberam o Espírito da Verdade, entrou neles, e agora Jesus está neles, está vivendo dentro deles, inseparavelmente, nunca mais se separará, irmãos, nosso Senhor Jesus, hoje está em você, ele está vivendo em você, ele é o seu advogado, ele é o seu paracleto, ele é o Espírito da Verdade, a função dele, é encher você, com a verdade de Deus, com a realidade divina, certo? E a função dele, é enviar você, para você também sair, para resgatar outras pessoas, para serem seus discípulos, para estarem debaixo do seu comando, isso é o Evangelho do Reino, estamos aqui para pregar, o Evangelho do Reino, vamos continuar, vamos lá, capítulo 14, versículo 21, aquele, aquele que tem, não, versículo 20 não li, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, agora acrescentou uma coisa, até agora ele falou, vocês creiam que o Pai está em mim, e eu estou no Pai, mas agora acrescentou, nós também fomos incluídos no Deus triuno, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, que maravilha irmãos, que maravilha, irmãos, olha só, essa, por isso que Jesus estava aí, sem a morte e ressurreição de Cristo, irmão, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me guarda, o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, ó Senhor Jesus, e, aqui fala, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, também, fica melhor entendido, aquele que tem os meus mandamentos, e obedece a eles, ter os mandamentos, ter a palavra que o Senhor fala conosco, é uma coisa, obedecer a elas, é outra coisa, então, esse é o que me ama, quem é o que ama o Senhor, quem obedece a sua palavra, o Senhor tem fielmente nos dado a sua palavra, mas se você pega essa palavra, e torna uma coisa comum, irmãos, aí você não ama o Senhor, se você ama o Senhor, você aprecia a palavra do Senhor, como os nossos adolescentes, que esse amor, esse apreço pela palavra, fazem imersão, fazem transcrição, e se você ama, você põe em prática, você obedece as palavras, aí o que eu, e eu também o amarei, e me manifestarei, o Pai amará, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, disse-lhe Judas, não o escariotes, de onde procede Senhor, que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, ó Senhor Jesus, irmãos, essa é a vontade do Senhor, o Senhor quer morar em nós, fazer de nós, lugar de habitação de Deus, tá, então, irmãos, bom, o nosso, o nosso corpo, já é uma coisa especial, sabia disso? Eu já li, acho que uma vez, acho que está em 1 Coríntios 6, não é isso? 1 Coríntios 6, versículo 19, eu acho, como diz, acaso não sabeis, que o vosso corpo, é santuário do Espírito Santo, e esse santuário também, você pode entender como templo, acaso não sabeis, que o vosso corpo, é templo do Espírito Santo, você sabia, que você é templo do Espírito Santo, e que, que está em vós, o Espírito Santo, está em você, o qual tendes, da parte de Deus, você, esse Espírito Santo, vem da parte de Deus, e que vocês, não são de vocês mesmos, vocês sabem disso, esse corpo, não pertence a você, esse, esse corpo aqui, irmãos, é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, tem que sair em nós, irmão, daqui para frente, toma cuidado com o que você faz com o corpo, esse corpo não é seu, esse corpo, é do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, né, por isso, irmão, do versículo 17, fala, mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito, com ele, irmãos, que, que tenho, que tenho que fazer, irmão, sendo eu, o meu corpo, o templo do Espírito Santo, irmãos, é se unir ao Espírito, todo o tempo, se unir ao Espírito, eu preciso me unir ao Espírito, como eu, posso me unir ao Espírito, de uma maneira, concreta, é pela palavra, por isso, se alguém me ama, guardaria as minhas palavras, é pela palavra, é pela palavra, que você se une ao Espírito, e aquele que se une ao Espírito, é um Espírito com ele, que ele se une ao Senhor, é um Espírito com ele, tá, vamos continuar lá, vamos lá, Senhor Jesus, quem não, versículo 24, quem não ama, não me ama, não guarda as minhas palavras, outra vez, não obedece as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou, não é minha, autoria, não é de minha autoria, ó Senhor Jesus, irmãos, e eu igualmente, eu quero declarar a vocês, essa palavra toda, que estou falando com vocês, irmãos, não é de minha autoria, que única coisa, que eu faço, irmãos, na hora de preparar a mensagem, eu, eu simplesmente, sigo o texto, sigo a direção, que o Espírito me deu, certo, e, eu espero no Senhor, me dar alguma revelação, alguma indicação, não é isso, e, eu passo para vocês, é isso que eu faço, não invento nada, não invento nada, diferente para falar, sabe, eu não preciso disso, eu, na verdade, não posso fazer isso, porque tudo tem que vir da parte de Deus, senão, essa palavra, não funciona, essa palavra, não executa a obra de Deus, por isso que Jesus, ele insiste, por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, a palavra profética, não é de minha autoria, não é de minha autoria, a palavra profética, é de autoria de Deus, eu, apenas um canal, procuro ser fiel ao Senhor, para passar, algo que é, de sua autoria, tá, então, assim, então, a palavra que está resolvendo, não é minha, mas do Pai, que me enviou, isto vos tenho dito, estando ainda, convosco, tá, mas, o Consolador, o Espírito Santo, a quem, o Pai enviará, em meu nome, esse, vos ensinará, todas as coisas, e vos fará lembrar, de tudo, o que vos tenho dito, irmãos, é muito interessante agora, sabe, entrando, uma outra, uma outra fase, um pouco mais profunda, irmãos, esse outro Consolador, não é somente o Espírito da Verdade, que agora passa a morar em mim, e eu tenho alguém que me defende, como um paracleto, como advogado, e que está infundindo, a verdade de Deus em mim, mais do que isso, irmãos, e eu tenho esse Consolador, que está dentro de mim, que o Pai enviou, irmãos, esse me ensina, me orienta, irmãos, isso que é interessante, eu não só tenho um advogado, que me defende, não só tenho alguém, objetivamente, me suprindo, com a realidade de Deus, mas, irmãos, no meu dia a dia, irmãos, eu tenho alguém, que me ensina, eu tenho alguém, que me orienta, e esse alguém, irmãos, quem é? É a unção espiritual, tá? Ó Senhor Jesus, bom, vamos lá, o filho, ele é um com o pai, e o pai é um com o filho, e esse Espírito Santo, foi enviado, em nome do filho, pelo pai, o pai enviou, esse Espírito Santo, para dentro de nós, como o outro Consolador, mas é em nome do filho, o que quer dizer, em nome de, em nome de, o filho veio, em nome do pai, não é isso? Em outras palavras, o filho, e o pai, são um, não só, o filho, representa o pai, em tudo que fala, em tudo que faz, mas o pai, e o filho, são um, certo? e agora, o Espírito Santo, foi enviado, em nome do filho, então, o que também, quer dizer isso? Quer dizer, que o Espírito Santo, e o filho, são um, por isso, irmãos, quem está em nós, o Espírito Santo, quem está em nós, o Espírito da Verdade, quem está em nós, é o próprio filho, quem está em nós, é Cristo, tá? Ó Senhor Jesus, e esse, que está dentro de nós, irmãos, esse Cristo, que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele nos ensina, 1 João, capítulo 2, versículo 27, irmãos, isso é maravilhoso, capítulo 2, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade, de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, vos ensina, a respeito de todas as coisas, se é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, irmãos, o que é a unção aqui? Essa unção, irmãos, é exatamente aquele óleo sagrado, da unção, de Êxodo 30, que é, é o óleo de, o azeite puro, que é, que é Espírito, Espírito de Deus, acrescido, de elementos de Cristo, experiências humanas de Cristo, e agora, irmãos, ele foi enviado, como Espírito Santo, para dentro de nós, e quando ele entra em nós, irmãos, ele tem, tem uma função dentro de nós, ele funciona como unção, qual a função da unção? As mulheres gostam ir na farmácia, comprar pomada, não é isso? Um, um guento, não é isso? Como é que vocês chamam? Cremes, não é isso? Creme disso, creme daquilo, certo? Uma vez eu vi, meu banheiro está cheio de cremes, não é? Hein, judeu, não está cheio de cremes? Você só tem uma escova de dente ali, não é? O resto da tua mulher, cheio de cremes, pomada disso, loção daquilo, esse creme, irmão, qual a função da unção? Hein? Pele seca, quando você passa, hein, a loção, não fica agradável? Uau, que gostoso, não é isso? Não é? Quando está lábios secos, passa alguma coisa aqui, fica hidratado, fica gostoso. Irmão, a unção tem esse papel de ungir você, aí te dá uma sensação de paz, sensação de algo agradável, não é isso? Algo agradável. E por isso, irmãos, ela, ela, voltando lá para João, você vai entender, João, não é? João 14, versículo 27, logo depois de falar do Espírito Santo, ele entra no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se tube o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, ó Senhor Jesus, graças a Deus, nós temos a palavra, rema, que o Senhor nos fala todos os dias. Toda semana tem a palavra nova que o Senhor fala conosco, a palavra profética, a palavra atual, é a palavra rema, que o Senhor nos fala, nos dá direção, como aquela candeia, tem um sinal externo, iluminando, é por essa direção que você vai, não é isso? Aí você vai por aquela direção que a palavra dá, não é isso? Mas, e se você, indo para essa direção, e você, como é que você sabe, se você ainda está fazendo coisa certa? Então, você tem a palavra te guiando, você também tem a unção dentro de você. Conforme você vai seguindo aquela direção e praticando, porque na prática você pode errar, não é isso? Certo? Você tem a direção, mas na prática você pode errar. Como é que você sabe que você não está errando? Você está no caminho certo. A unção te dá paz. Te dá aquela sensação agradável de ter passado uma loção. Sabe? Não é gostoso? Nós temos a palavra, mas nós temos a unção. Irmão, temos tudo. Para que se atemorizar? Para que ter medo, ter receio do futuro? Irmãos, o Senhor nos deu tudo. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Eu tenho que terminar, tá? Irmão nosso, versículo 27 e 28. Deixa-vos a paz, já li, versículo 28. Ouvisteis que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, e se me amasseis, alegraria, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, não é? Irmãos, não é maravilhoso? Nós, os discípulos, deveriam ficar alegres, porque quando o filho vai ao Pai, e o Pai é maior do que o filho, irmãos, certamente não os deixariam órfãos, não os deixariam na mão, pelo contrário, os supririam em tudo, em tudo, tá? Irmãos, os discípulos estavam como que vão perder o pastor. As ovelhas, irmãos, sem pastor é a pior coisa que tem. Eles estariam sem rumos, não é? Isaías 53, 6. Nós todos, irmãos, estávamos nessa situação. Isaías 53, já li, não é isso? 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, ele fez isso para quê? Versículo 6. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmão, foi necessário Cristo morrer pelas nossas iniquidades para nós, irmão, não vivemos mais desgarrados como ovelhas perdidas. Irmãos, entenderam? A necessidade dele morrer na cruz e ressuscitar é para a gente não ficar perdido outra vez, porque agora nós não temos a unção interior, nós não temos a palavra nos dando orientação, direção e nós vamos ter a unção exterior nos indicando paz que estão fazendo a vontade do Pai. Não estando mais perdidos como, não é? Por isso, irmãos, em Mateus 9, Mateus 9 indica bem essa situação de desespero das ovelhas sem pastor. eu vou ler isso aqui, na verdade, para aumentar o encargo de vocês e irem para a rua. Mateus 9, 35, como diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. irmãos, e o que vocês fazem nas ruas? Por quê? Porque Jesus vendo as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmão, nós todos estávamos assim. Você não estava assim? Você não se sentia como ovelhas sem pastor? Por isso, irmãos, a humanidade toda sofre hoje, principalmente nos dias atuais, irmãos, sofrem com angústia, sofrem com aflição, sofrem com ansiedade. Irmãos, não tem um ser humano que não sofre isso, não é isso? Irmãos, alguns vão deixando isso se agravar, entram para o síndrome do pânico, não é isso? Um estresse violento e, irmãos, ficam perdidos, como ovelhas sem pastor. Irmãos, é assim que está a humanidade. Jesus morreu na cruz, irmãos, é para nos tirar dessa situação. Porque você pode anunciar na rua que essa pessoa como ovelha perdida pode ter a direção pela palavra. Ela não precisa viver como ovelha perdida, ela tem direção, pode ter direção, que é a palavra profética. e mais do que isso, ela vai ter a unção no interior que vai lhe ensinar qual o caminho que vai ter paz, qual o caminho que não tem paz, foge, tem paz, segue. Irmãos, que coisa maravilhosa. Não estamos perdidos. Você está perdido? Então, não precisam ficar com medo. Temos a palavra, temos o Espírito. a unção espiritual e a palavra do lado externo. Senhor Jesus. Amém. Vamos terminar. Vamos terminar. Aí, digo-vos, disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Bom, então, vou terminar dizendo o seguinte. Irmãos, aqui o príncipe do mundo é Satanás. O príncipe do mundo, ele usupou esse mundo para si e domina esse mundo com seus príncipes, com seus principados e potestades do ar. Ele era o... Vamos dar uma olhada. João capítulo 12 fala também, 12 e 31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, o príncipe que reina esse mundo é Satanás. E capítulo 16, versículo 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, quem é esse príncipe do mundo, irmãos? É o anjo Lúcifer que se rebelou contra Deus, Deus lhe deu, lhe criou com uma perfeição em sabedoria e também em formosura e ele então, ele orgulho entrou no seu coração, ele achou que podia ser igual ao Deus Altíssimo. Mas, Deus não escolheu a ele para fazer a conexão com as criaturas, Deus escolheu seu filho Jesus Cristo que veio humildemente aqui na terra, cumpriu a missão do pai e morreu na cruz para isso. Irmão, finalmente, ele fez todo o trabalho mais difícil para hoje, irmão, nós temos a palavra no exterior e nós temos a unção no interior. Por isso, ele, Jesus, foi escolhido do pai para reinar sobre todas as nações, isso está em Salmos 2, versículo 6 a 9. E como a repetição da história, Caim matou Abel por inveja, Satanás quer matar Jesus por inveja a Jesus, mas ele não tem poder sobre Jesus, nem foi ele quem matou Jesus, sabe? Jesus morreu porque quis. Como é que eu digo isso? João 10. Vamos terminar aqui. João 10, versículo 17. Versículo 17. Por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir, eu é quem dou. Satanás pensa que vai tirar a minha vida, mas eu é quem dou a minha vida. Ele não tem poder para tirar a minha vida. Aí, versículo 18, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Satanás quer tirar a vida de Jesus. Jesus morreu não pela autoridade dele. Jesus morreu porque ele quis fazer a vontade do pai, irmão, para nos dar tudo que nós temos hoje para fazer a vontade de Deus. Então, no final, vamos-nos daqui, deve indicar, eles estavam na ceia, na ceia, deve indicar, Judas saiu para buscar as pessoas para prender Jesus. Então, Jesus não queria ser preso ali na ceia, tem que cumprir mais coisas. Então, Jesus fala, vamos sair daqui porque ele deve estar vindo com uma tropa para me prender, não vamos sair. Tanto é que ele foi preso depois que Jesus foi para o jardim de Getsemane, vocês se lembram? E nós vamos chegar lá. Então, irmão, vamos-nos daqui, é para não ser preso ali. Então, vamos sair para o jardim do Getsemane. Bom, irmão, vocês entenderam, não é? É um capítulo muito importante da Bíblia. Sem esse capítulo, nós não entenderíamos, irmãos, toda a economia de Deus, todo o plano de Deus. E hoje, irmãos, nós não só temos a palavra, já desfrutamos tanto da palavra, mas hoje nós temos a unção interior. Nós temos o Espírito da verdade dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, nós temos unção espiritual como a loção que está nos ungindo. Toda vez que sentimos paz, é porque estamos agradando o Pai. Jesus é o Senhor. Amém? Uma mulher para dar à luz sofre grandes dores. Da mesma forma, também é a igreja para gerar os vencedores. Nem mesmo toda a fúria e artimanha do dragão, a antiga serpente, impedirá o nascimento do filho varão. vencedores estão sendo formados em toda a terra, amando com reverência a palavra profética. Não vamos parar. Você faz parte dessa guerra e cada fruto é digno de festa. Muitos ainda precisam ser introduzidos nessa maravilhosa esfera. Onde Cristo encabeça e Deus governa. Edificando a igreja com prazer e alegria eterna. Vamos juntos encerrar essa era. e aí o era. Obrigado.